Música Você encosta lá pra mim, por favor Beleza Pessoal, vamos lá Bom, então Está chegando a hora do happy hour Já já, né? Já já Está perto E do sorteio também Mas a minha ideia de sessão Hoje era falar sobre Duas coisas que vão estar Ligadas ou estão ligadas A primeira delas É o que Mudou de nome algumas vezes Mas hoje é chamado de S-Innovations O que é esse negócio aí? Eu tinha pensado em fazer uma sessão Que era só de desenhar, né? Mas aí eu falei, meu, ninguém vai Gravar, não vai entender Mas basicamente A SAP Está passando por esse processo aqui Então A gente vai falar de S-Innovations e de Hanacal Platform Tudo tem a ver com esse diagrama aqui Eu queria passar um tempinho aqui Só pra gente entender Se todo mundo está na mesma página O impacto desse diagrama É tão simples aqui Tá bom? Então esse diagrama mostra o quê? O esforço interno da SAP Tá? Ou roadmap de adoção Se a gente pode olhar assim Pra mover o RP Eu acho que há dois anos atrás Essa frase falava assim Hanna Mas hoje é mover o RP pra nuvem Então mover o switch pra nuvem Então vamos só ir adaptando o vocabulário Business switch é o que a gente chama de Todas as soluções Então RP, CRM, SRM, PLM, BPM Essas coisas todas, essas letrinhas Fazem parte do business switch E como é que a coisa veio andando Pra gente chegar no momento Que a gente acabou de entrar aqui Na cloudification Que é o quê? Converter o meu business switch Pra nuvem Então a gente tem que passar por alguns passos Que aconteceram no caminho O primeiro deles aqui embaixo Foi Porting Que é o quê? Eu portar o RP pra rodar no Hanna Vocês lembram disso? A gente tá falando que o Hanna surgiu aí em 2011 E era só um cenário analítico Não rodava no RP Aí de repente em 2012 Caraca, o Hanna roda no RP Então foi essa primeira onda Esse esforço inicial aqui de ramp up Pra portar o RP pro Hanna Legal O que que significa isso? Ah, mas o RP já é um cara Que é independente de banco de dados A gente já fala isso pra caramba Posso rodar com Oracle, DB2, etc, etc Portar pro Hanna significa o quê? Que eu vou Adaptar o meu driver de banco de dados Vou criar mais uma Mais uma distribuição Agora que vai rodar em cima do Hanna Né? E vou testar o RP inteiro Pra ver se alguma coisa quebrou Tá? Então eu não tenho Né? No RP No banco de dados tradicional Usando qualquer banco de dados Nenhuma dependência Das features do banco de dados Então é por isso que o RP Hoje é independente Todo cliente que você vai Você não pergunta assim Ah, mas eu vou fazer Ah, sei lá Vou desenvolver a BAP pro DB2 Ou pro Oracle? Ah, vai ser no ASI Ou no MaxDB? Você não pergunta isso Porque até o momento Né? Não se pensava nisso Então fazer o port É simplesmente fazer isso com o Hanna Que foi a primeira onda Né? Que aconteceu com o Business Switch Então em 2012 A SAP chegou E falou Beleza Conseguimos fazer Simplesmente o RP rodar em cima do Hanna Os clientes falam Legal Mas eu tenho que comprar um appliance Que custa uma bala Como é que eu vou justificar Né? Né? Pro meu negócio Que Ah Eu tô usando Simplesmente um banco mais rápido E sua velocidade Não vai mudar o jogo Pra algum cenário sim Mas pra maioria dos clientes Simplesmente o Hanna ser mais rápido Não vai fazer diferença Aí vai vir a hora Que eu vou botar uma geladeira maior Do que a nossa Né? Com mais poder de De powers De hardware Etc Vai chamar de Tchananandata E As coisas estão muito parecidas Então o que veio depois aqui? A otimização O que é a otimização? Legal Eu criei, né? Quem viu a palestra do GitHub Eu criei um fork Basicamente Ou Não sei se alguém já olhou O código do Do sitio Hanna Em algumas vezes eu tenho um if Né? Tipo if HDB Faça alguma coisa O que é isso? Eu criei dentro Do código standard Pontos De enhancement Né? A SAP criou Né? Pontos de enhancement Pra otimizar O RP Pra fazer coisas Que ele não fazia antes Né? Então vem todo aquele discurso Que a gente tá acostumado Olha, mas o O RP no Hanna Não é só velocidade Eu tenho Processos de negócio Que mudaram Por quê? Porque eu consigo agora Em tempo real Ler coisas Sem agregado Eu consigo Fazer uma análise Preditiva De dentro Do RP Mesmo Então eu tenho Uma série de cenários Que foram otimizados E aí Vocês podem lembrar De aceleradores Como O acelerador De COPA O acelerador Do MRP Que é o quê? O MRP É Manufacturing Planning Uma coisa assim MRP Resource Planning Que é basicamente assim Eu vou produzir um carro amanhã Ou melhor A minha intenção É produzir 100 carros amanhã O que que eu preciso Ter em estoque De todas as minhas peças Pra que eu possa Produzir 100 carros amanhã E isso tem um nível De complexidade Quando você fala Numa cadeira Beleza Eu tenho Sei lá 30 peças que vão ali Naquela cadeira Quando eu falo De um carro Então pra eu rodar Essa otimização Um cara com Excel Sei lá Conseguiria fazer Alguma fórmula Que conseguisse Fazer a demanda De produção de uma cadeira Mas pensa agora Num carro Mas pensa agora Num avião Que tem Sei lá Só de cabos Tem 150 quilômetros De cabos Dentro de um avião Então O que que é Otimizar o MRP? É eu usar A lógica do HANA De cálculos Os engine de cálculos Pra pegar Todo aquele programa ABAP complexo Que compila isso Eu tiro a lógica Do ABAP E jogo a lógica Pro banco Então nessa fase De otimização Eu tô fazendo isso Eu tô pegando cenários Onde O HANA Ajuda Porque ele tem Algum engine de cálculo Que vai Entregar a transação Mais rápido Ou algum cenário Que o HANA Faz algo diferente E eu tô otimizando Do código Legal Então a gente Chegou aqui No segundo patamar Na otimização Beleza O que que a SAP Começou a falar Este ano 2014 No tal Do simplification Simplification De simplificar O business switch Simplificar o RP Na verdade o RASO Vem falando Há bastante tempo Quem acompanha Os keynotes Do TechEd Do Sapphire O RASO Ele vem falando Muito agora Na simplificação Do RP Né E esse é um pouco O momento que a gente Tá vivendo hoje Eu acho que é A história do Simplificar Aí tem o tal Do Simple Finance Né E aí Recentemente agora No TechEd Mês passado Foi anunciado A nova onda De simplificação Que aí vem esse nome Do S Innovations Né Esses vários módulos Digamos assim O L.O.B.S Né Uma época a gente chamou De Simplified Switch Ou seja O Switch simplificado O RP simplificado Mas hoje Virou tudo S Innovations Tá Então eu vou falar um pouco Desse processo Do S Innovations Que na verdade É meio que Na transição Aqui né Transição Do modelo De simplificação Que eu vou explicar Um pouco O que é Essa simplificação Pra efetivamente O Cloudification Completo Tá E o que é O Cloudification Completo É Assumir Todas as premissas De um ambiente Cloud Tá Que ele vai ser No final das contas Elástico 100% Tá Então No limite A gente está longe De chegar ainda No limite Eu teria por exemplo Uma instância BAP elástica Né Significa o que Ah Se eu quiser Acrescentar mais processador Mais memória Né Ou melhor Se eu quiser criar Mais work process Dentro daquele mesmo Servidor de aplicação Né Eu poderia fazer isso Adicionando coisas No sistema operacional E o ABAP reconhecer Isso automaticamente Tá Ou melhor Eu ia conseguir flutuar Né Flutuar a minha demanda Então no começo do mês Eu não preciso de muito processamento Eu uso Consumo pouco hardware E pago pouco pelo hardware Né E no limite No fechamento Eu uso muito hardware Então eu tenho um pico De utilização Beleza Mas vamos chegar Parte por parte Então a gente vai falar Basicamente De simplificação E de cloudification Né É Eu gosto muito De falar de coisas Que estão pra frente No nível mais estratégico E de repente É Se as coisas ficarem Muito abstratas Aí vocês avisem Mas Pra gente pensar No que está acontecendo O que vai acontecer Daqui a pouquinho Legal Vamos lá então É Deixa eu só ver Controlar o tempo Beleza Alguém já viu Essa figura aqui Não sei se dá pra dar Ver direito Alguém já viu Essa figura Isso aqui é um desenho Que o Que o Vichal fez Acho que no ano passado No Taked Pra explicar Toda a estratégia SAP De simplificar Né Então Existe o aspecto Da simplificação Quando a gente olha Pra dentro do RP Então quer dizer O módulo de FI Tá sendo modificado Tá tendo menos tabelas E tá sendo simplificado Mas simplificação Também implica Simplificação de landscape Simplificação Do número de servidores Que você vai rodar Simplificação Da interface Né Então o desenho dele Que tá aqui em branquinho Aqui atrás É o que? Bom Eu tenho Os meus sistemas Eu tenho o RP Que tem um banquinho Eu tenho o CRM Com uma outra base Eu tenho várias bases De outros produtos SAP E produtos legados também Eu posso ter algum produto Até gestão de talentos Uma gestão fiscal Que tá todo mundo Numa base só Hoje Né Ou até pouco tempo atrás Cada um desses temas Tinha uma experiência diferente Né Então a tela do RP De um jeito O CRM é web O SRM tem um portal E Sei lá Os cenários de SS Estão lá dentro do SAP Porto E por aí vai Então O que a gente vem fazendo O que a SAP vem fazendo É primeiro Investindo muito em Fiore Né Então A estratégia De experiência do usuário É o Fiore Tá E aí o conceito do Fiore Que antes eram Aquelas aprovaçõezinhas Né Aquelas apps de aprovação Hoje o Fiore é um conceito maior Hoje ele é um conceito De usabilidade O que que é isso? Todas as soluções SAP agora vão ter essa carinha O SuccessFacts vai ficar assim O Ariba vai ficar assim O Hybrids vai ficar assim Todo mundo vai ficar Essa carinha Como é que eu vou dizer? A experiência Aqueles quadradinhos Divisão por funções Né Então Aqui em cima Tá acontecendo uma revolução Né De como A SAP está tentando harmonizar Todas as soluções Né Então Que você possa utilizar Pro seu trabalho Ali em cima Sem Sem saber o que tá Rolando aqui embaixo Aí é o Fiore É o Personas Então aquela parte de cima Ali dizia o respeito O seguinte Ó Eu tô simplificando A minha experiência Do usuário Independente de qual sistema Simplificação também Pra banco de dados Significa o seguinte Olha Eu não preciso mais Ter todas essas instâncias aqui Eu posso ter Uma instância única Eu posso ter um banco Corporativo grandão E mais do que isso Mais de uma aplicação Pode rodar no mesmo banco Então hoje A gente já tem cenários Por exemplo Onde eu posso instalar O RP e o BW Na mesma instância Porque eles vão compartilhar As mesmas tabelas Então não precisa ficar Replicando coisas De lá pra cá O RP e o CRM A gente tá quase Chegando nesse ponto De ter a mesma instância Eu tenho por exemplo Cenários de CRM Com aplicações HANA Apps Pra detecção de Comportamento de clientes Ofertas em tempo real Eu tenho o RP Funcionando com programas Com aplicações HANA Pra detecção de fraude Então a simplificação Também ocorreu aqui Nessa camada Então a SAP tá mudando A forma como a gente vê O aplicativo Como é que a gente já acessa A aplicação Tá mudando a forma Como a infraestrutura Que vai trabalhar E é isso tudo Que esse slide significa E aqui embaixo Tem algumas anotações Do tipo Olha Tanto faz Aonde eu tô Com o meu negócio Eu vou poder rodar Esses cenários Seja na nuvem Ou dentro de casa Né E quando eu falo De nuvem Né Esse ano a gente falou Muito do SAP HANA Cloud Platform Que é o HCP Que é uma oferta de plataforma Para desenvolvimento de aplicações Para desenvolvimento de aplicações Isso aqui passa muito relevante Quando eu começo a ter partes Dessas aplicações indo para a nuvem E eu preciso por exemplo De estender coisas Eu preciso de customizar coisas Eu preciso que uma aplicação fale com a outra Hoje a gente encontra Hoje a gente encontra clientes Que tem vários provedores cloud Ele tem a folha da Success O CRM de outro provedor Uma outra gestão fiscal De outro provedor Então eu tenho Várias nuvens lá em cima Trabalhando Essas nuvens tem que falar entre si Essas nuvens tem que permitir extensão E essas nuvens Essa nuvem também tem que falar Com o mundo on-premise Tá Então eu tenho uma série de coisas acontecendo aqui No mercado de TI como um todo Beleza Então Como é que Como é que essa simplificação Vira na prática Como é que funciona o RP hoje Né Então o RP hoje O exemplo mais fácil É o seguinte Eu tenho vários tipos de documentos aqui Eu tenho um documento fiscal Eu tenho um pedido E cada um desses Aqui embaixo No banco de dados É uma coisa física Né Então eu tenho aqui Os postings de FI Eu tenho o meu cadastro de clientes Então quem é funcional sabe Poxa Eu trabalho com FI Tem lá as tabelas Que eu preciso juntar Para fazer um relatório Né E E grande parte do gargalo Desse antigo RP É justamente Ter essas coisas materializadas Ou seja A tabela existe fisicamente Carrega dados fisicamente Mas como é que a coisa Começa a mudar Quando eu mudo isso Para o HANA Tá O meu banco começou A virar um banco HANA Eu consigo pegar As mesmas tabelas Tá Elas não vão deixar De existir dentro do código ABAP Mas eu transformo ela Em uma view Que é calculada Em tempo real O que é isso? Eu tenho uma série De agregações Que o RP faz Por quê? Porque se ele não fizer Você não consegue calcular Não conseguia antes Calcular no final do mês Qual que é Sei lá O fluxo de caixa Ou qual é o fechamento Que Essas agregações Começaram a ficar obsoletas Tá Essas agregações Oneravam Muito os bancos Assim A base operacional Ficava muito grande E hoje Essa nova versão De RP Simplificado Consegue em tempo real Não só Rodar o mesmo programa Mas também Fazer simulações Como é que é Esse negócio na prática Aqui o Marcel Me ajuda Se eu falar besteira Aqui Marcel Isso aqui é um exemplo Das tabelas que eu uso Por exemplo Para fazer A Envolve de postings É o que? Receber uma nota Ou gravar uma nota Sim É? Gravar um lançamento contábil Perfeito Perfeito Então o que eu preciso Na verdade assim Para eu gravar isso Eu tenho que ter outros relacionamentos Eu tenho que saber Naquela nota Qual é o cliente Se eu tinha algum consumo de bem Qual é o fornecedor E qual o impacto Que eu vou gerar lá No meu fluxo Exatamente Tá Então eu tenho o que? Essa KNA1 Que é uma tabela Que tem os índices primários Eu tenho uma segunda tabela De totalização Tá E para cada objeto Do negócio do RP Eu tenho algo parecido Eu tenho o registro E uma tabela De totalização Ou vários agregados De totalização E assim por diante Como é que fica o negócio Nesse cenário Quando eu recebo Um documento desse Eu registro um documento desse Eu gravo aqui Um item de cabeçalho Gravo três itens De Cabeçalho Três Três itens E vou ter que fazer Um update Em todas essas sumarizações Aqui né Então como isso aqui É totalização Do que aquele cliente Já comprou Eu tenho que dar um refresh Aqui Se é um fornecedor Eu tenho que dar um refresh Lá E assim por diante Então Para eu registrar Um movimento Eu preciso gravar Informação O RP vai lá e grava Informação Em todas essas tabelas Aqui Percebe Como é que fica O processo de FI Simplificado Todas essas coisinhas Em vermelho aqui São essas totalizações Essas agregações É um sumário Para o final da semana Final do mês Final do movimento Tudo isso aqui Passa a ser uma view Todo mundo aqui sabe O que é uma view É Então vamos lá Vamos voltar um pouco atrás O view É como se fosse Uma visão parcial De uma tabela física Legal Então digamos assim Eu tenho uma tabela Com 30 campos Uma view dessa tabela Pode ser 3 campos Que eu vou usar no relatório Eu posso criar uma view específica A diferença aqui com o HANA Eu posso fazer uma Calculated view O que é isso? Uma view Que eu estou calculando Em tempo real On the fly Ou seja A totalização Ela não precisa mais Estar no banco Para eu ler A totalização Vai ser calculada Quando eu for ler A transação Quando eu entrar na transação O HANA automaticamente On the fly Calcula a totalização Beleza? Então Todas essas tabelas aqui Passaram a ficar obsoletas Eu não preciso mais Do dado lá Porque o HANA calcula On the fly Então olha só O que eu preciso fazer agora Para registrar um movimento Fiscal Vou gravar só Cabeçada de item Todo o resto Eu gerei Todas as sumarizações Sumiram Então isso É a história Que a gente precisa entender De simplificação De porque Que o produto novo Esse simple finance É completamente diferente Por causa disso Porque as tabelas Não existem mais fisicamente De novo O programa BAP Lá continua existindo Ele continua Lendo Tentando ler Essa tabela aqui Para sumarização Ou para Sumarização Para somatória de clientes Saldo de clientes Obrigado Continua lendo Procurando Esse item No dicionário Mas esse item No dicionário agora Não é mais Uma tabela física Gerada Ou atualizada É uma view E o que muda Muda o quanto De dado Eu preciso guardar Então se eu preciso Armazenar Menos dados A minha base É menor O meu throughput A minha leitura O quanto eu consigo cuspir É muito mais rápido Então essa daqui É uma estimativa Mais ou menos Esse aqui Se eu não me engano É o nosso RP Da SAP A gente tem uma instância global Que fica na Alemanha Eu tenho que Para qualquer banco de dados A nossa base anterior Era 7.1 teras Quando a gente mudou isso Para dentro do HANA Eliminou algumas coisas Essa base Já foi comprimida Para 1.8 Aqui a otimização Ainda não está feita E nesse cenário De simplificação Eu estou chegando aqui Em 0.8 teras Você não vai aumentar O tempo de processamento Vai ter que ter Mais processadores Porque você vai ter Que fazer esses cálculos Você está economizando Em risco Mas vai gastar Em processadores Tem que ter mais processadores Henrique? Eu acho que vai ter Vai fazer os cálculos De 10 mil Na verdade é o seguinte Imagina se eu fosse fazer Isso hoje Com o PANX Na estrutura clássica Imagina eu ter um RP A application serve A Oracle Vou fazer isso Quero tirar A tabela de saúde do RP Não quero mais Por que que elas surgiram Eu acho que lá Quando criaram o R3 Ela comeu para o R2 Quando o raço desenvolveu Ele só criou o BKPF e o BSEG Aí para tirar um saldo De cliente Demorou para caramba Eu vou fazer a tabela de saldo Aqui Foi só criar Cliente Foi criado E aí surgiu Esse bilhão de tabelas Que a gente tem hoje Por que que surgiu isso? Porque a arquitetura A application serve A banco de dados A arquitetura básica 3-tier Ela realmente Ainda mais utilizando O fato de ASAP Ter focado em ser Agnóstico DB Agnóstico A gente não otimizou Para performance A gente otimizou Para facilidade De Ou De ser independente De plataforma De forma tecnológica Que ele está lá em Oracle SQX A MDB E vai funcionar da mesma maneira Então Todo esse tipo de transformação Calca o funcionamento Cabe no application server Para o meu abato A partir do momento Que a gente fala Beleza Se a gente quer performance Tem que usar o banco de dados De fato Não somente Com repositório Daí Parte do cálculo Que está no application server Vai para o ganho Do banco de dados Isso é o primeiro ponto Então é o seguinte A gente Na prática Eu estou querendo dizer o que Coisas que estavam Em código ABAP Poderiam passar A ser código SQL Dentro do documentation Diz Que o Malo Foi nesse ano Por exemplo Desde o do RAM Né Isso vai demandar Mais processamento Tá Não necessariamente Porque você está Deixando de usar Do application server E passando a utilizar Dentro do banco de dados Isso sem mudar ainda Sem eliminar a tabela E se eliminar Quer dizer que eu vou passar A utilizar mais Forçamento Que eu vou calcular Em tempo De execução Né Possível que sim É possível que sim Essa conta Só que Só para finalizar O raciocínio Só que No total O meu programa Não vai usar mais Forçamento É possível que não Porque hoje O esforço Para a gente ler Todas as datas As datas As datas Mas a gente Pega um problema Qualquer um De hoje Pega um Abape De lançamento contábil 90% Do código Abape Dessa Abape É lançando Na IBCI De BCI Dessa Sabe as datas BKPF BSEG Se civiliza Lá no começo Ou no final Na verdade Ou seja O esforço De Um De manter A integridade Do banco É tanto por isso Que até porque O que o SAP Te proíbe De inserir Lá na BSEG Direto Porque a BSEG É só Númeras Sabelas Outras Troções Sabelas Que tem que Se civilizar Também Toda a integridade Senão Se o documento Se não é perdido Então é o seguinte Você passa A ter mais Forçamento Para leu Para sumarizá-la A gente quer tirar Um saldo Para minha conta Lá XPTO Isso demora um pouco mais Por outro lado O programa como um todo Eu não estou fazendo Só um salão No banco Eu estou fazendo lá O fechamento financeiro Resumindo 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 assim Essa pergunta tem que ser Um pouco mais específica Quando a gente olha Para o volume De processamento O gráfico que diz isso É isso aqui Eu faço Olha o processo Olha o throughput Todo aqui Com a mesma quantidade Com a mesma quantidade De processamento Essa é a capacidade Que esse sistema entrega Então a tua pergunta É válida Mas assim Tem que ser pontuada Porque tem muita coisa acontecendo Então hoje O cliente que adota Essa solução O que ele vai fazer Ele mantém Os applications Que ele tem hoje Troca o banco de dados Pelo HANA E esses applications Aqui já vão rodar Mais leves Porque a solução Demanda menos Porque foi coisa Para o HANA Aí você vai dizer Ah mas você comprou Servidor para o HANA Então assim O bottom line É Em processamento De alto volume Quando chega Quando chega Na análise do ambiente O throughput Do banco de dados É o que vai definir O quanto isso É processado rapidamente Sem querer Sem querer Falar o seu palácio Mas eu vou finalizar O ponto É porque eu tenho mais coisa Se eu deixar você falando O ponto principal de ganho Não é nem máquina O que a gente tem que parar É o seguinte Beleza Vou desenvolver Um programa novo Vou dar manutenção No programa O esforço De fazer essa manutenção O que o que a gente tem que parar É o seguinte Vai ser 80% Vai ser 80% 90% menor No entanto De quantidade A gente pode acabar Com isso Vai ter que ser No entanto Isso vai ter que ser Não tem No entanto Então o seguinte No final Se você quiser Nesse nível é único, nesse nível é único, depois você faz a sessão do Henrique essa pergunta, é que o Henrique é a próxima, beleza? Então assim, essa é a conversa que a gente tem que ter, você quer fazer a pergunta, Tobias? Pode fazer a pergunta. É mais para quem tem isso. Só uma dúvida, como o ERP ou o NBB, na teoria foi possível mudar a comunidade. Tipo, cada três anos a empresa olhou, hoje o deputado é mais parado e eu vou trabalhar para o deputado. Isso realmente foi uma bática do mercado? A empresa mudou cada X anos para o deputado? A gente fez isso? Não, assim, um cliente só muda de ERP se ele teve alguma crise com o fornecedor, senão ele vai continuar com a mesma. Não, o custo de você mudar, porque você tem que fazer uma migração heterogênea não vale a pena. O que você acha, mesmo se for para a HANA? É uma migração. É, mas o benefício de um PNB que possa migrar, ninguém fez, na verdade. E as vezes as pessoas estão perguntando, quando eu vou mudar para o Sweet or HANA, esse investimento e tal, eu vou perder essa possibilidade. Porque na verdade ninguém não sabe. Não, eu acho que o ponto, o ponto é antes, Tobias, assim, aonde que o NDB é válido? Porque toda escolha para o cliente, entendeu? Beleza? Vamos focar aqui, ó, senhores. Senhores. Depois a gente interrompe a palestra do Henrique. Tomando cerveja. A sessão do Henrique tomando cerveja, tá? Mas, ok, onde é que esse negócio está hoje? Ah, não, antes de mudar de... Ah, não, eu não cheguei lá ainda. Beleza, estamos construindo um raciocínio. Beleza, então eu simplifiquei o RP. Então eu estou construindo essas visões do RP. E a visão de negócio é, você pode instalar esse add-on. X aí, simple finance. Seja ele dentro de casa, on-premise ou em qualquer lugar na nuvem. Legal? Essa aqui, actuals. Isso aqui é o que realmente vai ter, depois de você fazer tudo isso daqui. É só de dado por... É. De 0.8, 0.5 é tabela fato, é dado real, entendeu? Ou seja, o overhead é só 0.3, é muito pequeno. Comparado com o hoje, que é 4 terabytes e é overhead. Isso daqui facilita muita coisa, por exemplo. É. Para você migrar essa infraestrutura para um ambiente nuvem muito mais simples, porque o footprint é menor, para você fazer backup, para você fazer programa parada, para você programar atualização de banco, tudo facilita. Então o custo de manter essa estrutura é muito menor também. Então nessa linha de redução e simplificação de landscape, tem toda uma simplificação aqui da operação. e comparado também, o NDB versus o HANA. Legal. Então a ideia é que esse add-on possa ser usado em qualquer lugar. Então a SAP hoje tem uma oferta de nuvem como infraestrutura e tem uma oferta também como plataforma. É para aí que a gente está andando. Então como é que veio a evolução para suportar isso? Então lá no comecinho de 2013, a gente falou, olha, temos o RP inteiro, todo o business suite no HANA. Depois da metade do ano passado a gente falou, olha, não só isso. A gente tem infraestrutura. Você quer alugar da SAP, fazer o hosting? Beleza, temos aqui. Esse ano a SAP fechou um acordo com a IBM como ser um dos providers. Então hoje, por exemplo, você pode... Uma empresa poderia pegar o RP dela aqui e falar assim, ah, eu quero que a SAP custe do meu RP. Pronto. Leva para o data center da IBM lá em Ortolândia. Já tem coisas acontecendo com isso. No comecinho do ano, é que vieram os primeiros módulos aí ou add-ons desse modelo simplificado, né? Então, contabilidade, gestão da grana e o Simple Finance finalmente lançado no Sapphire, tá? Existem cenários híbridos hoje de cliente rodando o RP tradicional aqui replicando dados para o Simple Finance na nuvem. Também é um cenário possível. Esse aqui, né? Beleza. Para chegar aonde? Nesse cara aqui. Que é basicamente, né? O Simplification no extremo, tá? Como é que esse cara está hoje? Isso aqui foi anunciado, né? Como o novo core das aplicações. Mas isso aqui é uma aplicação que é cloud only. Então, no ano que vem, a SAP vai soltar isso aqui. Acho que até antes do Sapphire. que é uma oferta de software como serviço. Onde todas essas linhas de negócio vão estar atendidas, mas olhando sempre para a experiência do usuário, né? Olhando para o fluxo de negócio, tá? Então, quando vocês ouvirem falar agora de S-Innovations, vocês lembram de todo esse processo que aconteceu, lembram da simplificação e S-Innovations é um produto novo que está sendo lançado para a nuvem. Esse cara é 100% Fiori, ele já nasce 100% Fiori, já nasce 100% simplificado, né? E vai ser adotado, provavelmente, num modelo de pagar pelo uso, né? Que é software como serviço. É o famoso SaaS. Do mesmo jeito que, sei lá, o Success é hoje, que o Ariba é hoje e assim por diante. Só para a gente entender a evolução desse produto, então, a gente está num momento aqui no final do ano, que tem algumas coisas que estão prontas, basicamente, isso daqui são os módulos do Simple Finance, mas já no ano que vem a gente vai ter os outros processos focados aqui em clientes e em supply chain, todos migrados para essa nova ferramenta. Então, o que é este cara? Ah, Marlo, eu vou pegar o meu RP inteiro, jogar no lixo e usar isso? Não. O que você vai fazer? Você tem problemas com finanças, você quer, sei lá, área de negócio reclamando, quer inovação na área de finanças. O que você vai fazer? Você vai contratar esse módulozinho de finanças na nuvem, estabelecer um canal de integração, de comunicação com o teu RP, e para o cara que está rodando isso e para o CFO, a solução dele vai ser fiore, linda e maravilhosa. Ele nem está sabendo o que está acontecendo lá embaixo. Ele nem está sabendo que tem coisas acontecendo on-premises e coisas indo para a nuvem. Então, para esse cenário de S-Innovation, a gente vai ver dois casos. A gente vai ver uma adoção completamente nuvem, acho que é possível, alguém que não tem RP, que não é cliente de S-RP, ir para esse mundo aqui e só trabalhar lá. E cenários híbridos também. Então, a parte de segurança vai pegar muito, a parte de integração vai pegar muito. Mas a discussão aqui é a seguinte, se a SAP fosse esperar para fazer aquele movimento lá de cloudificação em 100% das features, ela nunca ia entregar o produto. Então, como é que é o approach desse Simple Innovations aqui e do Simple Finance também? A ideia não é pegar o FI, o MM, o CRM e transportar 100% para dentro do Fiore na nuvem. Não é isso. A ideia é pegar o quê? O que é o core dessa operação financeira, do CRM, de Procurement? Oi? FIRO? Deixa eu tirar a vida. É que o nosso FIRO aqui, cada 10 minutos, ele cria vida. É, você vê que é bastante seguro. Tem 10 minutos, o cara não já faria o que quiser. É, ó... Quem está pensando em invadir 10 minutos é a janela. 50 minutos. Tem 10 minutos... Dez minutos, pode ser o futuro? Eu posso rodar... Solta... Vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Então, a ideia é que eu vou pegar esse processo core e trazer para cá. O Troy vai expirar. Legal? Então, assim, não é para criar pânico, esse tal de S-Innovations, o All-Up não vai morrer, calma. Mas a gente pode ver uns cenários diversos de adoção aí. Então, a estratégia do SAP é, eu preciso de um go-to-market agressivo com essa solução, eu vou focar no que é importante e vou soltar logo. E depois eu vou trabalhar nos features e features e features. Porque features e features e features, né, a SAP faz há 20 anos. E por isso que está, assim, esse caminhão de, esse gorila, né, esse elefante para se movimentar. Beleza? E uma peça-chave desses S-Innovations é, beleza, qual que é o runtime desse cara? Aonde que ele vai rodar? Qual que é o Netweaver que ele vai usar? Ou aonde ele vai usar? Aonde ele vai rodar? É no HANA Cloud Platform. O HANA Cloud Platform, você vai fazer o seguinte, como é que é isso aqui? É, software da SAP, né, também tem uma, a nuvem do lado de cá é o software da SAP. O lado de cá é uma nuvem completamente custom. E no meio é o quê? É a extensão. Então, para esse negócio funcionar, tá, para você habilitar novas funcionalidades, nesse modelo novo de software como serviço, a SAP tem uma plataforma de desenvolvimento. Tá? Então, o HANA Cloud Platform, esse carinha aqui, é uma oferta de paz, né, Platform as a Service. Então, deixa eu escrever essa parada aqui. Então, aqui embaixo a gente começa com infraestrutura, certo? IaaS, Infrastructure as a Services, esse cara aqui é o REC. O HANA Enterprise Cloud. A SAP tem esse negócio, né? Então, é a infra. Em cima da infra, eu tenho que rodar o quê? A minha camada de servidores de aplicação, que é a plataforma. PaaS. plataforma como serviço, na nuvem também. Isso aqui é o HCP. Tá? E o que está faltando aqui? Bom, a aplicação, enfim, que eu vou rodar. SaaS. Software como serviço. Aí tem aquela família toda. SAC, cesaria, blá, 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 blá. Beleza? Este cara aqui, é a plataforma que a nossa nuvem vai rodar. A plataforma que as aplicações da nuvem vão rodar. Esse cara vai rodar Java, tem contêinerjinhos Java, tem contêiner ABAP e tem contêiner que vai rodar o HANA XS, que é aquele engine de processamento de JavaScript, aquele application server de JavaScript. Futuramente vai rodar Node.js também. E tem serviço de segurança, de conectividade, tem serviço aqui para dar com pau. Então, aqui, a segunda parte da ideia, falar do HCP, falar desse cara aqui, é que tipo de recursos estão disponíveis para eu rodar as aplicações que vocês vão criar e que recursos estão disponíveis para eu estender as aplicações atuais da SAP. Quer um exemplo? Legal. Eu quero... eu rodo o Success na nuvem. Está aqui nessa camada de SaaS. A forma que eu faço, por exemplo, o olerite da Success, eu não gosto, eu não gostei, quero mudar. Faz aí para mim, SAP. Não. Tem seis templates. Você pega um desse ou... Ou é esse. É isso. Você tem seis opções. Não querem um desse? Acabou. Qual a opção? Ah, eu posso estender. Eu posso, usando a API, criar uma aplicação aqui, num portalzinho web, com HTML5, usando o JavaScript, usando o HANA, que vai me conectar às funcionalidades do negócio, seja o Success ou qualquer outra coisa, e criar uma plataforma de extensão. Tá? E essa plataforma precisa ter uma série de funcionalidades. Ela precisa ter... Ah... Sei lá, segurança, single sign-on, ela tem que suportar, sei lá, persistência. Então, tem uma série de coisas aqui que fazem o coração do HANA Cloud Platform. E o interessante é que essa infraestrutura, ela já é pronta para nuvem. Então, a SAP adotou alguns padrões abertos, por exemplo, OpenStack é um projeto open source que gerencia essa camada de infraestrutura aqui, harmoniza o provisionamento de infraestrutura. A SAP contribui para esse projeto OpenStack. Aqui nessa camada de containers, aqui de containers Java, containers ABAP, que vão vir, a SAP começou a contribuir também com o Cloud Foundry, que é um provisionador de containers. Então, tem toda uma estrutura, uma conversa do tipo, ah, legal, a cloud é elástica, a cloud é flexível, beleza, mas que características ela tem que ter para suportar isso. Então, a SAP está investindo bastante nesse ecossistema, ela está enriquecendo muito essa plataforma aqui de conteúdo, que é super fácil de usar. Então, se vocês quiserem ver como é que é, tem um site que é bastante fácil, que é o hcp.sap.com, tem tudo lá. Existe uma licença de developer ilimitada, você pode ter uma instanciazinha sua lá, de HANA, Forever lá, onde você pode brincar com essas coisas, brincar com aplicações desse jeito. Então, a aplicação do mobile, que a gente mostrou aqui na seção do Ivan, você pode rodar aqui também. Na verdade, até a própria plataforma de mobilidade vai estar aqui dentro. Vai ser um serviço do HANA Cloud Platform. Os mesmos serviços que eu tenho para o mundo on-premise também vão estar disponíveis. A aplicação que eu fiz e vai rodar no SMP on-premise também vai rodar aqui no HCP logo, logo. Bom, o que mais? Acho que pela questão do tempo é mais ou menos isso. A ideia é a seguinte, as aplicações vão funcionar como, então, agora? Elas vão vir de todas as partes, as aplicações vão estar on-premise, vão estar na inovação, na nuvem. Eu vou ter um lugar único para conectar essas peças, que é o HANA Cloud Platform. O HANA Cloud Platform tem serviços de integração, então, eu tenho um PI na nuvem, que não é o PI, mas é um PI na nuvem, que é o HANA Cloud Integration. Tem serviços de analytics, que eu posso gerar as visões. Ele tem um HANA Live na nuvem, que você pode usar. Tem o Lumira, que está na nuvem também. Então, a direção, basicamente, da indústria de software toda está indo para um modelo assim, que eu tenho que prover SaaS, eu tenho que prover escolha e eu tenho que prover esse ambiente, eu tenho que viver com esse ambiente heterogêneo. então, não importa onde você vá, seja aqui no mundo tradicional, seja no mundo que a SAP vai gerenciar a tua aplicação, ou na nuvem, você vai lidar com esse mundo aí, de diversidade, flexibilidade. Então, estejam preparados. É isso aí. Obrigada. Obrigada.